Quero ver tudo isso com você Eu tentei te esquecer, mas eu não vejo meu caminho sem você, meu bem Quando te vejo, quando te vejo o tempo vale, o coração dispara Mas você não me percebe, é o fim Te olho e não te vejo, te olho e não te vejo Te imagino em cada beijo que eu tô, igual qualquer Como eu queria viver, no fundo dos meus olhos preso em você Ai meu Deus, quanta alegria, se o fundo dos seus olhos me encontrasse um dia Como eu queria viver, no fundo dos meus olhos preso em você Ai meu Deus, quanta alegria, se o fundo dos seus olhos me encontrasse um dia Fico te olhando e imaginando A gente namorando Esse dia vai ser Fico te olhando e imaginando A gente namorando Esse dia vai ser Se Deus quiser Bate o justiça Se eu pudesse te dizer Tudo que sinto por você Te mudaria em relação a mim Eu já tentei te esquecer Mas eu não vejo o meu caminho sem você Meu bem Eu te vejo o tempo vale, o coração dispara Mas você não me percebe Mas você não me percebe É o fim Te amo e não te vejo Te imagino em cada beijo que eu tô, igual qualquer Como eu queria viver, no fundo dos meus olhos preso em você Ai meu Deus, quanta alegria, se o fundo dos seus olhos me encontrasse um dia Como eu queria viver, no fundo dos meus olhos preso em você Ai meu Deus, quanta alegria, se o fundo dos seus olhos me encontrasse um dia Fico te olhando e imaginando A gente namorando Nesse dia vai ser Fico te olhando e imaginando Bateu A gente namorando Nesse dia vai ser Fico te olhando e imaginando A gente namorando Nesse dia vai ser Uuuuh A gente namorando Nesse dia vai ser Fico te olhando e imaginando Casente namorado, venha sentir a paz Casente namorado, venha sentir a paz